Pessoal, vocês já perceberam que a Sayuri Sato está lá em São Paulo, numa missão especial, porque ainda está acontecendo o Piauí Sampa. A gente vai conferir como foi o dia de hoje por lá. Acompanhe. Na vitrine, nossas belezas naturais, prontas para serem descobertas por turistas de todo o mundo. No auditório, operadores e agentes de turismo, preparados para fazer bons negócios. Eu vou arriscar dizer que falta as pessoas conhecerem o Piauí, porque depois que elas conhecerem, que elas entenderem toda a diversidade, toda a riqueza que o Piauí tem, elas vão desejar e vão querer ir para o Piauí. Então o que a gente tem trabalhado, inclusive o foco hoje aqui, é como que é isso, como que a gente traz Piauí para a prateleira, como a gente faz ele ser um destino mais conhecido para despertar esse desejo. Uma das ações do Piauí Sampa é o estímulo aos negócios do turismo. A gente tem sempre um foco, assim, nos nossos principais cartões postais, que é o litoral e a Serra da Capivara. Então a gente trouxe agência e hotéis para esse momento. O objetivo central é que a gente gere essa conexão, gere negócios. Geralmente, numa rodada de negócios, a gente não gera o negócio imediato, mas a gente tem uma expectativa muito boa de gerar relacionamento, gerar negócios, para consolidarmos, de fato, a nossa imagem e os nossos produtos na prateleira do Estado de São Paulo. Conexões de negócios, de turismo, de cultura, nesse pedaço do Piauí aqui em São Paulo. Dos nossos polos de turismo, esses polos que já estão prontos para receber nossos visitantes, que é a Serra da Capivara, Teresina e o nosso litoral. Mostrando o que a gente tem no Piauí, fazendo esse network para que eles consigam fechar novos negócios e aumentar a sua abrangência, colocar o seu produto aqui na prateleira das operadoras de São Paulo. No Piauí Sampa, a cultura também tem lugar de destaque. Os artistas piauienses não só alegram a feira com muita música, como também buscam a oportunidade de novos mercados para sua arte. É importantíssima a nossa presença dos artistas do Piauí aqui. E essa edição é a primeira edição que eu estou participando. Eu estou super feliz, a gente está fazendo vários contatos muito bons. E é muito importante essa amostra do Piauí, está linda, está belíssima. São Paulo é uma caixinha de oportunidades. Então, além de estarmos aqui curtindo esse projeto lindo, que é o Piauí Sampa, a gente também está atrás de outras oportunidades, essas casas de shows que curtem forró, que curtem essa cultura nordestina também. E isso tem feito um grande sucesso. A receptividade está sendo lindona. Inclusive, a gente tocou além do Piauí Sampa, a gente também está passando por outros espaços. E as pessoas nos recebem calorosamente. A gente animou quadrilha, o povo de São Paulo e do mundo, né? Porque aqui é uma capital gigantesca. E trazer o nosso forró do Piauí para cá é trazer um pouquinho de nós, né? E as folôs aqui do sertão estão sendo recebidas com muito carinho. Ganhamos brinquinhos de caju, representando a nossa terra. Então, a gente está se sentindo em casa. A gente leva essa efervescência de São Paulo, né? Que não para o tempo inteiro muita coisa. E com relação à música, é muito rico, é muito Nordeste também. Aqui tem muito Nordeste, é muito valorizado. Então, a gente se sente realmente em casa. Porque sempre que o Nordeste vem para cá, é muito bem acolhido, é muito bem aceito. Então, as pessoas realmente abrem esse espaço para a gente. E a gente sai com o coração cheio.